Então tá aqui ó, tá aqui as engrenagens tudo arrumada, essa daqui, eu imagino que seja da primeira, então eu separei assim, essa daqui, tá melhor que essa daqui, então as mais um tá na filhira de lá, e é melhor que na filhira de cá, então tem aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, e essa peça aqui, ela divide em duas né, que no caso é uma por dentro da outra, então dá dezoito, mais aqueles coisinhas ali ó, então eu pego essa daqui, a diferença da boa pra ruim é esse aqui, quer ver? Ó, essa daqui ó, tá vendo que aqui tá mais grosso, e essa daqui tá vendo que tá fininho, ó, então eu entendo que essa daqui tá desgastada, e essa daqui ainda não tá desgastada, então eu vou usar essa daqui ó, porque essa daqui já comeu tudo, ó, essa não, então eu vou usar essa. Então eu vou começar por essa daqui ó, e eu coloquei tudo na ordem já ó, todas as peças na ordem, e vamos começar então, a primeira peça é essa daqui, e esse lado que é mais fino fica pra baixo ou pra fora, pro lado da coroa ou pro lado do pião, ó, não é o mesmo tamanho, ó, pra quem é menor, então lado menor, assim, eu venho aqui, ó, lado menor pra cá, ó, aí eu pego aqui a engrenagem da primeira, com a exceção, né, com a ressalva que tem esse araminho aqui dentro, ó, e essa vai ser a engrenagem que eu vou usar, não vou gastar dinheiro agora, porque eu não sei se vai funcionar, se funcionar, eu gasto depois, não parece que tá tão ruim, né, então agora eu coloco aqui a da primeira, ó, E aí, como eu já tinha colocado na ordem, ó, vem essa roela aqui, e ela tem um lugar de descer, ó, você vai girando ela aqui, até ela achar o lugar de descer lá, ó, quando ela não achar o lugar de descer, é porque não tá no lugar certo, ó, aí ó, tá vendo? Ó, como é que ela encaixa certinho, ó, ó, desceu, 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 e aí, o que que acontece? Tá vendo esse risquinho aqui, ó, vou usar esse aqui, vou usar esse risquinho aqui como base, ó, aqui, ó, vamos rodar aqui primeiro, ó lá, ó, presta atenção lá, ó, ó, vou girar aqui, ó, aí girei, beleza, o que que eu faço agora? E essa pecinha aqui, ó, que é de colocar aqui, que é que sempre tem que tá livre, ó, então tá livre, então puxo ela de novo, ó, deixo ela aqui, e coloco a próxima peça, que é essa daqui, ó, ó, essa é a próxima peça nessa posição, você tá vendo? Ela vai encaixar lá, ó, ó, aqui, ó, tem até o lugar dela lá, ó, aqui, ó, tá vendo? Ó, tem o lugar dela certinho, ó, parece que não tem lado, parece que tanto faz ser assim, ou ser assim, parece que é a mesma coisa, porém, tem esse lado aqui que tá faltando os dentes, ó, que é o lado que vai pra esse furinho aqui, ó, tá? Então nós vamos pegar isso aqui, ó, e pôr aqui desse jeito aqui, ó, desse modelo, ó, como que eu vou saber se tá no lugar certo? Aqui, ó, fiz de propósito, ó, isso aqui tem que enfiar aqui, ó, ó, lá, ó, não entrou, então por quê? Tá no lugar errado. Então levanta de volta e coloca aqui, ó, vamos ver se vai dar certo. Ó, coloquei aqui, agora vamos enfiar isso aqui. Aí, ó, agora tá no lugar certo. Então, é assim que funciona. Aí a próxima peça é essa arruela aqui, ó, pega a arruela de novo, ó, tem que girar nela, ó, ó, lá, girou, desceu. Quando ela desce, gira ela de novo, ó, ó, assim ela sai, assim ela trava. E aí eu venho de novo aqui e testando em todos, ó, aí, ó, beleza. Tá vendo? Aí a gente vai pra próxima peça aqui, essa daqui, ó, tem um lado que é arredondado, né, que é chanfrado, e o lado que é reto. O lado que é chanfrado fica pra cima, ó. Então, volta aqui e pega e coloca esse lado aqui pra cima, né, isso aqui é difícil dar errado, é quase impossível, não tem como colocar errado, ó. Aí, tá vendo, né? É assim que funciona a peça, essa daqui, ó. Vem com ela daqui, ó, e tem, ó lá, ó. Então, a próxima enganagem que eu vou usar vai ser essa daqui. Vamos pegar ela e colocar nessa posição aqui, ó. Tá vendo? E aí ficou o lugar da arruela aqui, ó. Olha lá. O que a gente faz? Pega a arruela daquele modelo. Ó, desce ela aqui. Ó, não quer descer porque ele tá no lugar errado. Ó, então achou o lugar certo. Desceu, chegou aqui. Aí, girou, ó. E aí, o que a gente faz mais uma vez? Tô aqui no rombro furinho. Pego isso daqui e faço assim, ó. Aí não entrou. Alguma coisa só do lugar. Tem aqui de novo, porque tinha mexido, não pode deixar rodar. Ó. Aí, vamos testar de novo. Ó, agora foi. Então, vamos de novo colocar a engrenagem. Tem que dar certo até no fim. Aqui, ó. Acontece isso. Quando eu mexo aqui, ó. Sai do lugar lá. Então, tem que tomar cuidado quando for rodar aqui, não rodar o de baixo. Pra não tirar a arruela do lugar. Tá vendo que eu já tinha saído do lugar de novo? Então, aí, ó. Aí. Então, Você já aprendeu, ó. Se mexer lá, tira o último, né? Até acertar. Ó. Então, vamos colocar aqui. Tá aqui nesse lugar. Vamos ver se tá tudo certo. Como que a gente volta aqui. Ó. Agora foi. Tá lá no fundo, ó. Puxa aqui. E vamos colocar a arruela de novo. Isso aqui eu mostrei só pra vocês se der errado. Como é que funciona. Aí eu venho aqui. E giro de novo. Aqui, ó. Girei. Ó. Eu venho aqui. E giro de novo aqui. Eu girei. Beleza. Giro mais um pouquinho. Ó. Ó lá. Tá vendo? Tem que sempre tá alinhado aqui, ó. Se isso aqui passou, significa que tá certo aqui pra baixo. Então, vamos pro próximo. Agora é essa engrenagem aqui. Que eu acredito que seja a da terceira. Vamos pegar isso daqui. Ó. Ela é toda lisa, né? Então, se ela é toda lisa, não tem lugar. Não tem dente pra encaixar. Desse modelo que funciona. Aí aqui tem mais uma trava. Ó. A gente pega essa trava aqui de novo. E vamos colocar mais uma vez. Ó. Aí agora eu preciso girar isso aqui aqui dentro. Como que eu vou girar isso aqui? Se minha mão não entra aqui. Vou pegar um estilete. Que é bem fininho. E vou rodar essa roelinha aqui. Tem que usar um estilete. Ó. Peguei esse estilete aqui, ó. Olha lá pra vocês verem. Eu consigo. Fui aquele fininho aqui. Eu consigo girar aqui, ó. Tá vendo? Ó. Esse aqui é chato de pôr mesmo, viu? Quem não é acostumada a pôr demora a pôr. Mas tá aqui, ó. Girei com o estilete aqui. Porque ele é fininho. E confiro todos pra poderem terminar lá no final. E ver que não deu certo, ó. Ó lá. Ó a travinha vai entrar aqui. Ó lá. Tá vendo? Se a travinha desceu até lá no fundo, significa que tá certo. Então essa travinha agora fica aí. E a próxima peça é essa daqui, ó. Vamos colocar a peça. Ó. 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 Encaixou. Aí agora a gente vem aqui com essa peça. Daquele mesmo jeito, ó. Tem um lado que não tem dente, ó. E o outro que tem, ó. É dois lados. Tá vendo aí? Então esse lado liso vai pro lado que tem esse buraquinho aqui, ó. Ó. O lado liso pro lado que tá o buraco que encaixou. Passou pelo buraquinho. E tá o lado liso lá, ó. Tá vendo? Ó. Agora mais uma peça. Que é essa daqui, ó. E ela tem o lugar de encaixar lá, ó. Tem esses gominhos ali, ó. E tem uns dentezinhos aqui, ó. Ó. Os dentezinhos. Ó. No rumo daqui. Olha só como ele encaixou direitinho lá, ó. Tá vendo aí? E aqui continua livre, ó. Tá vendo? Por que é livre? Porque aqui passa o óleo que desce pra todas as engrenais, né? Se eu imagino que é isso. Vamos ver se é isso mesmo. Tem certeza também não. Ó. E a última engrenagem, essa daqui, ó. Que seria da quarta. E a gente põe aqui. Desse jeito aqui. Ó. E é assim. E tem que estar todos livres, ó. Vamos ver se tá tudo livre. Esse tá livre. Esse tá livre. Esse tá livre. E esse também tá livre. O que não fica livre é só esse aqui da régua. A primeira tá livre, ó. Ó. A primeira tá livre. Ó. Tá rodando. A segunda tá livre. Ó. A terceira tá livre. E a quarta tá livre, ó. Se eu quiser engatar uma quarta, o que eu faço? Eu venho aqui. Levanto essa peça, ó. Levantou aqui, ó. Agora tá livre todas as engrenagens. Né? E tá presa só na quarta aqui. Se eu quiser engatar a terceira, eu desço aqui, ó. Ó. Desci. E a terceira, que é essa daqui, ó. Tá travada. Enquanto as outras tá livre, ó. E assim que funciona. Prende uma e solta as outras. É isso aí. E agora eu vou falar um pouco sobre o rei dourado. Enquanto eu não tenho tempo de montar todo o câmbio lá no carro. Mas, tá seguindo. É isso aí. E assim que eu vou falar um pouco sobre o rei dourado.